E aí Zeperinos, estamos amando o que vocês estão amando, não é nada disso que eu ia falar Isso, estamos amando o que vocês estão amando os vídeos na quarentena em casa Sim, a gente vai continuar gravando Então roda a vinheta pra acompanhar mais um dia na quarentena E aí 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 E aí